E aí galera, tô passando no começo do vídeo rapidão, só pra falar que agora eu vou estar online no Roblox Quem quiser me seguir ou adicionar como amigo aqui, está no link pra gente jogar junto E não se esquecem de se inscreverem pra ajudar o meu canal e a crescer mais Enfim, é só isso mesmo e aproveitem o vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.